Irmã Maria, Pai do Senhor, minha irmã nesses 48 anos de congregação em Santa Tereza, qual é a lembrança que vem à memória da senhora? No dia que eu aceitei Jesus, foi um dia de domingo, eu tinha dito à zeladora, inesquecida, irmã índia, que queria ser crente, mas eu não queria ser crente levantando a mão, porque eu tinha vergonha. Ela era uma pessoa muito calma, muito amiga. Aí ela ficou calada, e quando é um domingo, 15 dias, que tinha sido inaugurada a igreja, aí veio a irmã índia e o irmão Gerônimo. Ela disse, irmã Maria, vem cá, que esse irmão orará pela senhora. Aí eu fui e puxei minha filha. Eu disse, vamos, mãe, e disse ao meu marido, que eu disse, eu quero ser crente da Assembleia, eu quero ser crente da Assembleia, aí ele olhou para mim e disse assim, É, mulher, vai, tu vai entrar na igreja, vai sair amanhã, que tu não tem tempo, tu trabalha demais. Como é que tu vai ter tempo? Os irmãos sempre é Deus. Ele tem muita responsabilidade, eles andam muito, eu digo, não, mas eu morava de frente da igreja. Ali era a minha casa, então era a família sair e não entrar na igreja. O que eu posso dizer é que sou o dia mais feliz da minha filha. A minha irmã Maria, qual é a recordação que a senhora tem dos primeiros trabalhos do templo, no estado inicial, dos órgãos de louvor que a senhora fazia parte? Eu fazia parte do conjunto musical, circo de oração, também na escola dominical, a campanha evangelizadora. Eu fui envolvida logo em todos os trabalhos. Minha irmã Maria, qual a lembrança que a senhora tem dos primeiros líderes que a senhora teve na congregação em Santa Teresa? Foi o pastor Herculano, irmã Isabel, que foi a dirigente do círculo da oração, irmão Deda, que foi o maestro do conjunto musical, e eu fui envolvida.